Quando você vem ou não, o que você quer de mim deixo por aí O que você tem, de onde você é, pode me esquecer, se você quiser Ou se deixa chover, se você vier Eu vou te acompanhar de fitas, te ajudar a decorar os dias Te empresto minha neblina Vamos nos espalhar sem linhas, ver o mundo girar de cima No tempo da preguiça, preguiça Mas tudo bem, o dia vai raiar, pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar, pra gente se inventar de novo O que você é, enfim Onde você tem paixão Segue por aí Eu não sou ninguém de mais E você também não é É só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar É só rodopiar Em busca do que é belo e vulgar Vamos onde vai raiar, menina Foi bom te encontrar lá em cima Eu odeio despedida Mas tudo bem, o dia vai raiar, pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar, pra gente se inventar de novo Ele vai raiar, pra gente se inventar de novo Vai nascer de novo